Depois de passar com muita polêmica das quartas de final contra a Costa Rica e das semifinais contra o Panamá, o México resolveu não deixar dúvidas na final da Copa Ouro. Na noite de ontem, na Filadélfia, os mexicanos dominaram a Jamaica. Eleito o melhor jogador do campeonato, Andrés Guardado abriu caminho para a vitória. O segundo gol saiu logo no primeiro minuto do segundo tempo com Jesus Corona. A festa ficou ainda maior aos 15, quando Oribe Peralta aproveitou o cruzamento para fazer o terceiro. A Jamaica até descontou, mas não chegou a ameaçar a festa mexicana nos Estados Unidos. Essa é a sétima vez que o México leva a Copa Ouro.